O Desejo e a Mente, Viciação Mental-Emocional Texto extraído do livro Vozes de Aruanda Ditado pelos espíritos Ramatiz e Babaji Ananda Psicografado pelo médium Norberto Peixoto Pergunta A antecipação das sensações, prazeres e gozos de vidas passadas, projetados no sujeito por intermédio da imaginação, em fantasias e nos estados oníricos, Provoca desdobramentos noturnos do corpo astral, que se desloca para servir de instrumento de satisfação sensória. É isso? Ramatiz Tão ligados vibratoriamente são os corpos mental inferior e astral, nos espíritos encarnados e numa enorme massa de desencarnados, que acabam iguais à lâmina que não fica fora do seu estojo. O desejo e a mente são companheiros inseparáveis até a libertação total do ciclo kernal. Obviamente, o corpo mental inferior não conseguirá se satisfazer sem os demais corpos densos. Como o corpo astral é mais facilmente manipulado, acaba por sofrer os descaminhos mentais rapidamente, projetando-se facilmente para os antros de sexo, bebida e glutonaria do umbral inferior. O desejo animalesco, como um tornado que a tudo destrói, impõe a busca desenfreada do prazer. O corpo mental inferior está constantemente estimulando o corpo astral para que sirva aos vícios que automatizou pela memória. Nos homens que ainda estão lutando para interiorizar a reforma moral, quando o corpo físico não cede aos desejos sensórios, acaba levando o corpo astral a rebelar-se e sair, no plano vibratório correspondente, no caso, os subplanos mais baixos do mundo astral. Numa busca cega de satisfação das exigências prazerosas antecipadas pelo corpo mental inferior, o que causa grande ansiedade, pois o ente antevê os gozos que o esperam. No cidadão pouco desenvolvido moralmente, se rotiniza a corrida desenfreada atrás da realização dos sentidos, tornando-o um ser que pensa e fala, mas não difere dos animais.